A safra da Tainha chegou ao fim e para celebrar a temporada Balneário Camboriú sediou o terceiro arrancadão de canoas, uma confraternização divertida entre os pescadores de todo o litoral catarinense. Nossa equipe é claro que esteve lá. Tarrafa, canoa, parece até uma preparação para a pesca, mas hoje é apenas uma confraternização e bem divertida. A temporada 2019 da pesca artesanal da Tainha chegou ao fim e para marcar essa data, no final de semana, Balneário Camboriú foi escolhida para ser o cenário do Arrancadão, o evento que reuniu pescadores de várias cidades catarinenses. Viemos desde Laguna, Imbituba, Garopaba, Governador Celso Ramos, Florianópolis, entregando os convites para que eles tivessem vindo participar com nós e hoje, graças a Deus, Deus abençoa com um dia maravilhoso e estão todos presentes participando com a gente. As atividades da terceira edição do Arrancadão são variadas, como o arremesso de tarrafa. O evento é voltado aos pescadores artesanais, como o Seu Dinarte, morador da Praia do Campeste, em Florianópolis. Eu vou olhar, participar, não participo, porque não tenho mais sensação para isso. Eu só vou participar. Cerca de 500 participantes, entre pescadores e familiares, compareceram ao evento no fim de semana. Isso sem falar dos turistas e moradores que paravam para dar aquela olhadinha. Estou vindo para ver o evento mesmo. Foi bem divulgado, aí o pessoal falou, e disse que ano passado foi bem legal também. A gente veio para ver hoje também. E nas canoas, a expectativa dos competidores. Uma das provas mais aguardadas do evento leva o nome dele, o Arrancadão. Os pescadores terão que fazer um contorno da boia, como se estivessem fazendo o cerco da tainha. Aqui, ganha quem mais tem agilidade. Mas no mar, a experiência ainda conta. Experiência no mar eles têm de sobra. Em 2019, em todo o estado, foram capturadas 1.157 toneladas de tainha. O resultado foi abaixo da expectativa da Federação dos Pescadores do Estado de Santa Catarina, que era de 2,5 toneladas do pescado com a pesca artesanal. Mas nada de desânimo. Afinal de contas, por aqui é tempo de celebrar a união entre os pescadores e os bons ventos que poderão soprar na próxima safra. A pesca artesanal não foi tão boa, mas também não foi ruim, né? Porque, devido ao tempo, o tempo quase não esfriou. Mas mesmo assim, a tainha deu mais no tarde, né? E todas as praias, pouco, mas mataram. Na verdade, a Praia do Celeiro é uma praia que mata de 15 mil a 20 mil tainhas por ano. Esse ano só matou 8.800, mas está de bom tamanho. Pelo menos alguém levou algum peixe para casa, né?